Brincar é eterno. Poder se divertir. É uma liga. Alegria. É uma fonte de estimulação. Estar lá de verdade. Eu acho que isso é fundamental. É um processo super complexo. Bom, tentando simplificar algo bastante sofisticado, nós temos um cérebro que vai se desenvolvendo orquestrado pelos genes. E à medida que esse cérebro vai se desenvolvendo, que os genes vão se ligando e desligando, e então dando sinais para que diferentes processos aconteçam, as habilidades vão emergindo. E a partir daí, nessa interação com o ambiente, e principalmente no primeiro ano, com a mãe ou outra figura de ligação maior, é que as habilidades emocionais vão se desenvolvendo. Mas é importante ter sempre em mente que é na interação das questões genéticas, na interação com o meio, na interação com o potencial biológico daquela criança, que essas habilidades vão se formando. As emoções, primeiro, elas precisam ser percebidas. Muitas vezes, essa percepção é falha. Então, há um problema no que a gente chama de cognição, por exemplo, social, no momento em que, eventualmente, eu tenho uma interação que poderia despertar algo, mas eu não percebi aquela interação, eu não percebi o que vinha acontecendo. Mas no momento que eu tenho a emoção, seja, como nesse exemplo, ele citada pela interação social, ou não, seja por algo que eu pensei, algo que eu senti, eu preciso perceber as emoções. E aí, uma vez percebendo as emoções, é preciso processá-las. E, para isso, existe a necessidade, sim, de algum tipo de controle, de regulação sobre ela. Porque, muitas vezes, se não existe isso, nós ficamos com raiva, por exemplo, isso nas crianças pequenininhas acontece com muita frequência, e isso logo leva ao choro, ou, eventualmente, a criança sai correndo, tem algum comportamento mais disruptivo que impediu ela de processar, de pensar sobre aquilo. Esse é um processo que vai acontecendo ao longo do desenvolvimento. As crianças pequenas não têm a capacidade de nomear emoções, de saber quais são as suas emoções, e isso é um processo que os pais precisam ensiná-las. Então, o que é medo, o que é tristeza, o que é raiva, felicidade. E aí temos bons filmes e vários materiais, na literatura, por exemplo, que ajudam nesse processo. Nós esperamos que, ao final desse processo, se é que esse processo tem fim, mas que essas emoções possam dar informações para a criança, para o adolescente, para o adulto, sobre o que está acontecendo no ambiente, sobre o seu mundo interno, e que aí ele possa navegar melhor nessas ondas turbulentas, que são as relações e as emoções ao longo do tempo. Sem dúvida, a brincadeira é o espaço onde tudo isso acontece. É a possibilidade ali de colocar as emoções, de colocar as sensações, de colocar as relações, as experiências que aconteceram e que as pessoas, as crianças, enfim, imaginam que vão acontecer. E é um exercício muito potente, para que todas essas habilidades possam ser desenvolvidas. Enfim, diferentes formas, mas é primeiro poder colocar em palavras o que a gente está percebendo naquela criança. Olha só, eu estou vendo que você está ficando com raiva toda vez que você perde. E aí, é explicar. Perder faz parte do jogo. O papai e a mamãe já perderam muitas vezes. O papai e a mamãe são bons porque eles treinaram muitas vezes. E não deixar de expor a criança a essas situações, ou não deixar de ganhar da criança para que ela não fique brava, frustrada. Claro que também, se a criança só perde, a brincadeira acaba, em algum momento, ficando muito, muito frustrante, muito, muito aversiva. Mas é poder mostrar para a criança que está tudo bem. A gente pode, se a criança tem momentos de raiva muito intensos, então poder dizer para a criança como é que ela lida com a raiva. Olha só, estou vendo que você está super triste, está super brava. Vamos respirar, vamos tomar uma água. Quando eu fico com raiva, eu faço tais e tais coisas. E aí dá o modelo para a criança. O que a gente não pode, de forma nenhuma, é também ficar com raiva. É também gritar, é também dizer você não pode fazer isso. Ou, eventualmente, até ter comportamentos mais coercitivos, mais abusivos. Porque aí, o que nós estamos fazendo é dando um modelo de que é realmente assim que a gente lida com as coisas. Que é realmente gritando, realmente chorando, realmente ficando com raiva, que a gente lida com as frustrações. E não é isso que nós queremos ensinar para as crianças. Sem dúvida, as emoções, elas precisam ser reguladas de uma forma geral. Realmente, a raiva é aquela que mais leva a comportamentos que chamam a atenção, problemáticos, geram sofrimento quando a raiva é muito grande. Então, é por isso que a gente acaba falando muito da raiva. Mas a alegria, quando, enfim, também não bem regulada, ela também pode levar a criança a ficar mais impulsiva, mais agitada, eventualmente fazer alguma coisa que não faz sentido. Ou vivenciar aquela situação de um jeito tão extraordinário que depois parece que as coisas são todas sem graça. Porque foi tão extraordinário. Então, é importante, sim, colocar, dar os pesos para as diferentes experiências, é poder entender o que está sentindo e estar no controle dessas sensações. A maior parte das vezes, claro que nós, as crianças, nunca estão 100% nos controles. E como você mencionou, fazendo menção à Frozen, também um controle 100% nos torna pouco espontâneos, pouco, eventualmente, até criativos, e pode nos tirar muitas habilidades que vêm com a expressão espontânea das emoções. Então, um desenvolvimento que acontece de uma forma habitual, que acontece de uma forma típica, em geral, essas habilidades estão mais ou menos equilibradas. Habilidades que a gente chama mais acadêmicas, ou habilidades que, eventualmente, são mais, do ponto de vista emocional. mas existem situações, realmente, em que existe uma disparidade. Então, eventualmente, as habilidades acadêmicas muito, muito desenvolvidas e as emocionais, nem tanto. E, realmente, é preciso dar pesos e colocar esforços em todas essas ao longo do desenvolvimento. Então, uma criança que só estuda, uma criança e uma adolescente que só estão preocupados com as notas, ela vai ter menos experiências, menos oportunidades de sentir, de processar as emoções, de se relacionar e aí de desenvolver todas as musculaturas que fazem parte do nosso, das nossas, de como lidar com as emoções e de como viver as emoções. Existem muitos, muitos estudos que mostram o que pode acontecer com as crianças, adolescentes, que têm prejuízos em algumas habilidades socioemocionais. Alguns estudos, por exemplo, estudam as habilidades de autocontrole. Autocontrole é um conceito também amplo, mas que fala sobre a capacidade de controlar seu comportamento, controlar suas emoções frente às situações que evocam ou que desafiam esse controle. Então, frente às situações em que a criança é provocada ou frente às situações em que a criança quer muito alguma coisa, um brinquedo, um sorvete. Então, essas habilidades de autorregulação, autocontrole, elas vão ser importantes para essas situações. E muitos estudos, já da década de 70, de 80, acompanhando pessoas, crianças, e à medida que elas vão se tornando adolescentes e adultos, mostraram que essas habilidades na infância, elas predizem, ou seja, elas antecipam quem vão ser aquelas pessoas que vão ter problemas no futuro e problemas financeiros, problemas emocionais, problemas educacionais e quem vão ter mais, e aquelas pessoas que terão mais habilidades ou mais sucesso, vamos colocar, entre aspas, no futuro. Então, essas são habilidades que já a ciência vem demonstrando com muita clareza e consistência que são muito, muito importantes. É muito difícil dizer que é mais ou menos importante do que a capacidade de lidar com resolver problemas acadêmicos, vamos chamar assim. Mas são importantes porque a gente sabe que as questões emocionais muitas vezes impedem que uma pessoa, um indivíduo, possa, de fato, expressar plenamente as suas habilidades cognitivas. É importante ter em mente que como é que acontece para que uma criança, um adolescente, mesmo um adulto, desenvolva um transtorno, desenvolva, vamos dizer assim, um transtorno depressivo. Então, ele tem uma suscetibilidade genética, e isso é de cada um, e de uma forma muito simplista, vamos pensar que essa suscetibilidade genética coloca ele mais ou menos distante de um abismo, de um penhasco. E aí, dependendo do ambiente, e vamos chamar o ambiente, vamos dizer que é o vento, dependendo da força desse ambiente, esse indivíduo pode cair no penhasco, pode desenvolver o transtorno mental. Então, vamos pensar que ele está, tem muito risco genético, isso faz com que ele fique muito próximo do penhasco. um vento pequeno, um estresse pequeno, pode ser o suficiente para que ele caia, para que ele desenvolva um transtorno. Alguém que não tem um risco genético tão grande, então ele está mais distante do penhasco, vai precisar de um estressor muito grande para que ele, então, caia. Pode ser que esse estressor faça com que ele fique mais próximo do penhasco, mas, eventualmente, ainda não o suficiente para que ele caia. Nós não sabemos, não temos como saber ao longo desse processo, quando é que, infelizmente, não é tão marcado o momento da queda, não é tão marcado o momento que um transtorno se desenvolve. Então, é importante ficar muito atento esse processo e entender que, quando ele passa a ser muito longo, o sofrimento persistente, surgem alguns sinais que são de muito alerta, aí é muito importante buscar uma ajuda. Sinais de alerta são pensamentos frequentes sobre morte, suicídio, comportamentos autolesivos, é uma tristeza que não faz sentido, que impede o funcionamento diário, um cansaço, alterações de sono persistentes. A gente não espera que isso seja algo muito, muito persistente, ou seja, em toda e qualquer frustração aconteça, um momento de raiva, ou que as raivas sejam muito intensas, ou que, eventualmente, muitas crianças que acabam não conseguindo brincar ou não conseguindo compartilhar uma brincadeira por conta desses comportamentos. Preferem brincar sozinhos porque sabem que, na interação, vai haver algum tipo de frustração. E aí, é importante entendendo isso, mapeando como é que é que o meu filho, a minha filha demonstra raiva, a gente vai precisar trabalhar isso, né? E, realmente, isso a gente está falando dos pais da escola trabalharem nisso. E, é sempre importante pensar que a gente não precisa esperar que alguém está lá, muito próximo da queda, para, então, buscar ajuda. A ajuda, seja uma ajuda com psicólogo, com psiquiatra, ela não serve não apenas para resolver problemas, mas ela tem o potencial de tornar esse indivíduo mais forte, de fazer com que ele fique mais distante dessa queda, não só para aquele momento, mas para o futuro. Entendendo, voltando aí a uma pergunta que você me fez sobre as habilidades emocionais aí das crianças, eu mencionei um pouquinho sobre o autocontrole, nós sabemos que essa capacidade de autorregulação, de autocontrole na infância é muito, muito importante para o desenvolvimento ao longo do tempo. crianças com boa capacidade de autorregulação, elas têm maior chance de um melhor desenvolvimento acadêmico, de se tornarem adultos sem problemas emocionais, com uma boa qualificação e uma boa colocação no mercado de trabalho, com relacionamentos estáveis, então são habilidades muito, muito importantes. Nós ainda não sabemos ao certo como prever quem são as crianças que terão boas habilidades emocionais ou terão dificuldades nessas emocionais quando as crianças nascem. É só ao longo do tempo, ao longo dos anos, que essas dificuldades, essas habilidades vão se estabelecendo e sendo expressas e deixando mais claro aquelas que têm dificuldades. Se nós pudéssemos saber o mais precocemente possível quem são aquelas crianças que terão dificuldades, então nós poderíamos oferecer ajudas, oferecer atividades, brincadeiras, mais direcionadas para desenvolver essas habilidades e não deixá-las para trás. Então o projeto Germina nasceu um pouco dessa ideia, nasceu da ideia de prever quem são as crianças ao nascimento ou nos primeiros meses que terão boas habilidades ou dificuldades e aí poder ajudá-las o mais precocemente possível. Então o que nós fazemos? É um estudo que nós chamamos de um estudo de corte em que nós acompanhamos o desenvolvimento de bebês. São bebês de três meses que passam a participar, fazer parte do Germina e esses bebês então são acompanhados até os três anos de vida e esse acompanhamento envolve atividades são cinco visitas nesse período todo dos três meses aos três anos e nessas visitas são realizadas atividades brincadeiras para que a gente possa ter uma ideia de onde o bebê está em termos do desenvolvimento emocional, motor, linguagem, cognitivo. Nós coletamos saliva do bebê e com isso nós vamos ter ideia de todo o seu material genético, da arquitetura genética, é feito um sequenciamento completo genético. Nós coletamos amostras de fezes dos bebês e aí nós temos ideia do seu microbioma, ou seja, das bactérias que fazem parte do ambiente intestinal e que nós sabemos que é muito importante para o desenvolvimento cerebral. nós fazemos um eletroencefalograma que é um exame bastante simples com uma touca que nós então temos as ondas cerebrais do bebê e isso nos dá uma ideia de como o cérebro está se desenvolvendo. Então, com todos esses dados dos três meses aos três anos, nós vamos poder construir modelos matemáticos que preveem aqueles bebês que com três anos terão algum tipo de dificuldade. Isso tem um potencial em termos de saúde pública, em termos de políticas bastante grande. E o nosso projeto está em andamento, ainda há oportunidade para que famílias, bebês, participem dele. Então, são... Não, pode falar. Eu ia perguntar como é que as pessoas podem participar, então. Então, o nosso projeto ainda está em andamento, há oportunidade para que as famílias participem e a participação pode se dar através do site do nosso programa, então, www.projetogermina.com.br. Então, a partir dali, as famílias respondem algumas perguntas e um membro do nosso time entra em contato também para algumas perguntas para definir se existem os critérios de inclusão e de exclusão que fazem parte da pesquisa. Brincar, brincar, para as crianças, brincar é viver, brincar é se expressar, brincar é se divertir. vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.